Olha quem tá aí, olha quem tá aí, olha, 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 olha quem tá aí Só pra esquentar os motores Olha quem tá aí Você é no olho Pegar ali na BR Beleza Eu tava de Michelin, agora tá de Pirelli Tá calor, né? Tá calor Tá queimando? Tá calor, tá calor Tá normal Ignorante Ignorante E aí Ah, miserável Ah, miserável Ah, miserável Ah, vai chorar agora Ah, é uma piada É uma piada É uma piada Aham Vai dar igual Olha que moleque louco Ah, miserável É que nem um maluco na frente Não é de seu B300 nada nem pro lado Semáforo da Leroy O semáforo da Leroy Ah, vai A MISERAVE! A MISERAVE! A MISERAVE! A MISERAVE! A MISERAVE! A MISERAVE! Safadinha ou safadinha? Amarelo para empanar! E o radar é que você vai fazer depois! Até o próximo semáforo! A MISERAVE! 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 Tudo vai depender sempre do piloto, velho. Se o piloto é sangue no zóio, é o sangue no zóio. Eu não manjo fazer as curvinhas que nem o maluco faz. A CIDADE NO BRASIL